Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é a minha mamãe e esse é o meu papai, Peppa Pig. Parque de diversões. Hoje a Peppa e sua família vão ao parque de diversões. Adoro parque de diversões. Escorrega, escorrega! O George quer ir ao escorrega. Tudo bem, vejo vocês depois. Vejo vocês depois. Venham, venham, pesquem o pato e ganhem um ursinho gigante. Mamãe, nós podemos tentar. Tudo bem, custa só um real. Um real? Tudo por uma boa causa. Ganhe um urso gigante, mamãe. Eu vou tentar, Peppa, mas eu não acho que seja tão fácil. Você está certa, não tem nenhuma chance. O quê? É impossível, isso é um desperdício de dinheiro. Ah, é? Vamos ver. A mamãe Pig ganhou. Viva! Foi incrível. Tome seu urso gigante. Não prefere um urso de pelúcia menor, Peppa? Não, minha querida. Olha, mamãe! Um urso gigante! É grande demais. Não, não é. O George e o Papai Pig estão na fila para o escorrega. Hum, é um pouco alto, George. Tem certeza de que quer ir? Um real, por favor. Um real? Tudo por uma boa causa. Ah, puxa, é um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, George. Eu vou com você. Custa um real. Por favor. O George não tem mais medo de altura. Ah, é um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas. A escada está cheia de crianças. É por aqui que se desce o Papai Pig. Ah, tudo bem. Não! Venham, venham. Se acertarem o alvo, vão ganhar um urso de pelúcia gigante. Isso é fácil para você, mamãe. Não queremos ganhar outro urso gigante, Peppa. Não se preocupe. Você não vai ganhar. Mulheres não são boas nisso. Desculpa, o que você disse? Trata-se de um jogo de habilidade. Ah, é? E quanto é para jogar? Uma prata. A mamãe Pig ganhou. Inacreditável. E aqui está seu urso gigante. Viva! Eu quero um urso como aquele, mamãe. São muito grandes. Não, não são. O Papai Pig e o George estão na roda gigante. Segurem firme. É realmente alto. Ainda bem que acabou. São cinco voltas por apenas um real. Cinco voltas? Ah, ah, não. Venham, venham. Testem a sua força no velho jogo do martelo. O que temos que fazer? Você bate nesse botão com esse martelo. Se o sino tocar, você ganha um prêmio. Não precisa de habilidade, mas você precisa ser forte. Eu vou tentar. Um real. Não deu. Eu sou forte. Eu vou tentar. Cheguem todos para trás. Tenha cuidado, Papai Pig. Você não está em forma. Oh, oh. Sim, Papai Pig está um pouco gordinho. O quê? Só estou dizendo que o Papai Pig está com uma barriga muito redonda. Me dê esse martelo aqui. Minha nossa! Eu nunca tinha visto nada parecido. Ganhou todos os ursos gigantes que nós temos. Viva! Mamãe, nós podemos dar esses ursos para os meus amigos? Que ótima ideia, Peppa. Obrigada, Peppa. Mais que gentil. Obrigada. Muito obrigada. Festa da escola. Hoje é o dia da festa da escola. A Peppa adora ir à festa. Aqui estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Danny, a Rebeca e o Pedro. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Eu adoro a festa da escola. Eu também. Do que mais gosto. De pintar o rosto. Eu gosto. E eu gosto dos balões. Eu gosto mais do castelo Pula Pula. Eu gosto de tudo. Uma escolha muito boa, Peppa. Até mais tarde, Peppa. Até mais tarde. George, do que você mais gosta? Dinossauro. Dinossauro. Ah, puxa. Não tem nenhum dinossauro na festa, George. Quem sabe não arranjamos um balão de dinossauro. Tem certeza de que tem balão de dinossauro, papai? Eu tenho certeza. O George e eu podemos pintar o rosto antes? É claro. A Dona Coelha pintou os amigos da Peppa de tigre. Prontinho, Suzy. Agora parece um tigre. Obrigada, Dona Coelha. Uau! Gostei do seu rosto, Suzy. Você é uma gatinha? Não. Eu sou um tigre. Peppa, gostaria de pintar o rosto? Sim. Por favor. Posso ser um elefante? Puxa, eu não sei fazer elefante. Eu posso fazer um tigre. Sim. Um tigre, por favor. Prontinho, Peppa. Agora você é um tigre. Eu sou um tigre. George, o que você quer ser? Dinossauro. Um dinossauro? Que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre. Eu sou um tigre. Eu também. Miau. Tigre não diz au au. Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes. Miau. E eu sou uma gata. Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem. O tigre engatinha bem devagar. E depois... Ele pula! O tigre gosta de se limpar com a língua. E quando o tigre está feliz, então ele ronrona. Olá, crianças. Minha nossa! Minha nossa! Vocês são todos tigres. E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito. E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro. Isso mesmo. Vamos achar um balão de dinossauro para o George. Vamos pegar balões para todos. Viva! Olá, madame Gazela. Nós queremos alguns balões. Certamente. Eu tenho vários tipos diferentes. Pode me dar um elefante, por favor? Aqui está a Peppa. Pode me dar um canguru? Um leão, por favor. Um macaco, por favor. Um papagaio, por favor. Sim, eu tenho todos esses. E o mais importante de todos. Queremos um balão de dinossauro para o George. Ah, puxa. Eu acho que eu não tenho aqui comigo nenhum balão de dinossauro. Não se preocupe, George. Eu tenho uma ideia. Pode me dar dois balões compridos, por favor? Fiquem de olho, crianças. O que o papai está fazendo com os balões? Pronto. Alguém consegue adivinhar o que é? Está parecendo um canguru. Não. É um... Dinossauro. Isso mesmo. Um dinossauro. O papai fez um dinossauro de balão. Dinossauro. Agora o castelo pula-pula. A Peppa adora pular no castelo pula-pula. Todos adoram pular no castelo pula-pula. Esta é a melhor festa da escola que já teve. Piscinas naturais. A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô. A Peppa e o George adoram a praia. Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa. Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelo de areia. A Peppa e o George adoram fazer castelo de areia. Ora, George, não fique triste. Tem muita coisa pra se fazer nesta praia rochosa. Como que é? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas. Elas se chamam piscinas naturais. E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial. Uh, estou vendo alguma coisa brilhando. É uma moeda. Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Uau! Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balde do George. Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial. Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito! É mesmo, vovô? Tem! E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô. Ai! Siri levado! Olha, George! O Siri está andando de lado. O George está fingindo que é um Siri. A Peppa também quer ser um Siri. Somos Siris levados. Belisca, belisca, belisca. Belisca, belisca, belisca. Socorro! Tem dois Siris levados tentando me beliscar. Belisca, belisca, belisca. Somos Siris levados. Belisca, belisca, belisca. Show, 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 seus Siris levados. Voltem pras suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha! Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Uau! Consigo ouvir o mar! Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha. A Peppa está certa. Não é uma concha. O George achou um fóssil. O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo, quando existia dinossauro. Dinossauro! Essas piscinas são tão divertidas. É, divertidas para nós. Mas não para este peixinho. Um peixe? Cadê? Coitadinho do peixe. Ele está preso. O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar. Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde. Não se preocupe, Sr. Peixinho. Daqui a pouco vai estar com seus amigos. Tchauzinho, Sr. Peixe. Tchauzinho! Eu adoro piscina natural. Hora de dormir. Está quase na hora de dormir. A Peppa e o George estão acabando de jantar. Papai! Oh, desculpe. Eu estou cansado. Foi um longo dia. O George e eu não estamos com sono. Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir. Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe. Por favor, papai. Está bem. Mas devem entrar quando for hora do banho. Eu não sei de onde tiram tanta energia. A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir. Olha, George! Muitas poças de lama! A Peppa e o George estão de bota. Eles vão ficar pulando em poça de lama. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. O George adora ficar pulando em poça de lama. Olha! A maior poça do mundo! Mas que poça enorme! Peppa! George! Hora do banho! Papai! Mamãe! Nós achamos a maior poça de lama do mundo! Estou vendo, Peppa. Agora para o banho. Não podemos brincar só mais um pouquinho? Não. Está na hora do banho. Você e o George estão com sono? Não, papai. Não estamos nem um pouquinho com sono. A Peppa e o George podem não estar com sono. Mas eu estou. Eu também. Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho. A Peppa gosta de brincar com a água. O George gosta de brincar com a água. A Peppa e o George gostam de brincar com a água. Chega de brincar com a água. Vocês tentam se secar e colocar o pijama. Não podemos ficar no banho só mais um pouquinho? O banho já terminou. Agora é hora de escovar os dentes. Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes. Já está bom. Chega de escovar. Vamos para a cama. Acho que nós temos que escovar mais os dentes. Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês. Viva! A Peppa e o George gostam de histórias. Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela. Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Sr. Dinossauro junto dele. Vocês estão com sono agora? Não, papai. Precisamos ouvir muitas histórias. O papai só vai ler uma história. Que livro vocês querem? O livro do macaco vermelho. Está bem. Eu vou ler o livro do macaco vermelho. A Peppa e o George gostam do livro do macaco vermelho. Era uma vez... Desculpa, papai. Era uma vez um macaco vermelho. E esse macaco vermelho tomou um banho e escovou os dentes. E ele foi para a cama e logo estava dormindo. Boa noite, macaco. A Peppa e o George estão dormindo. Boa noite, Peppa e George. Durmam bem. Agora que a Peppa e o George estão dormindo, a mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão. E agora chegou a hora do incrível Sr. Batata. Eu estava louco para ver este programa. Ele está sempre pronto para entrar em ação. Ele corre. Ele pula. Ele nunca dorme. Está na hora da Peppa e do George dormirem. Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem. Fazendo compras. A Peppa e o George vão fazer compras. A Peppa e o George gostam de fazer compras. O George adora sentar no carrinho. E a Peppa também. Papai, pode sentar no carrinho também? Você é muito grande para sentar no carrinho, Peppa. Mas pode ajudar nas compras. Que legal! Temos quatro coisas na lista. Tomate, espaguete, cebola e fruta. Vou achar tudo! Por aqui! A Peppa e o George adoram fazer compras. Peppa, primeiro os tomates. Estou vendo! Estou vendo! Aqui os tomates, mamãe! Muito bem, Peppa. Um, dois, três, quatro. Agora ponha eles no carrinho. Eu achei os tomates! Muito bem, Peppa. Tomate. Eu já posso riscar da lista. Qual é o próximo item? Espaguete! Espaguete! Isso mesmo, George. Mas o nome é espaguete. Espaguete! Espaguete é a comida preferida da Peppa e do George. Onde será que está o espaguete? Eu já achei! Por aqui! Espaguete! Olha aqui, mamãe! Espaguete! Muito bem, Peppa. Vamos botar ele no carrinho. Tá bom, mamãe. Espaguete! Espaguete! George, o nome é espaguete. Espaguete! Qual o próximo item da lista? Bala! Bala não está na lista, Peppa. Já tem muita bala em casa, Peppa. Adivinhe de novo. Eu não consigo me lembrar. Você se lembra, George? Dinossauro! Dinossauro? George! Não tem dinossauro no supermercado. Não, George. O próximo item da lista é cebola. Cebola! Agora eu lembrei. Está aqui. Muito bem. Uma, duas, três, quatro. Cebolas! Muito bem. A lista já está quase acabando. Ainda falta mais uma coisa. Uma planta? Isso está na lista? Não, George. O último item da lista é fruta. Deixa pra lá, George. Pode escolher a fruta. Onde estão as frutas? Estão ali! Tem maçã, laranja e banana. E uma melancia muito grande. Que frutas vamos comprar, George? Maçã? Laranja? Banana? Uma melancia! Este é o caixa onde se paga pelas compras. Tomates, espaguete, cebolas, melancia, bolo de chocolate. Bolo de chocolate? Bolo de chocolate? Bolo de chocolate? Isso estava na lista. Peppa, você botou o bolo de chocolate no carrinho? Não, mamãe. George, foi você que botou o bolo de chocolate no carrinho? Não. Bom, eu não botei ele aí. Então quem foi? Eu achei que era pra sobremesa. Ora, papai. Papai levado. Desculpe, mas ele parecia tão delicioso. Parece mesmo gostoso. Ah, vamos fingir que está na lista. Bolo de chocolate! Oba! O exame de vista. A Peppa e o George estão brincando com o Pedro. Eles vão pular em poças de lama. O Pedro escorregou e perdeu os óculos. Ah, cadê meus óculos? O Pedro não enxerga bem sem os óculos. Oh! O George achou os óculos do Pedro. George Popo. Toma. Obrigado. Pedro, por que você usa óculos? Eu preciso. O oculista disse isso. O que é um oculista? O meu pai é o oculista. Ele faz teste para ver se você enxerga bem. Como? Ele olha dentro da sua cabeça? Ele faz um exame de vista. Quer fazer um exame de vista? Sim! Eu quero fazer. Tá bom. Hum... Interessante. Fecha um olho e me diz o que você tá vendo. Eu tô vendo... O George. Agora fecha os dois olhos. Agora eu não tô vendo nada. Hum... Não tá vendo nada. Muito, muito interessante. Eu acho que eu preciso usar óculos. Oh! Mesmo? Sim! Pedro! Vamos embora! Tchauzinho, Pedro! Tchau, tchau! Mamãe, eu preciso usar óculos. O quê? O Pedro fez um exame de vista em mim. E eu preciso usar óculos. Tenho certeza de que não precisa. Não, mamãe. Quando eu fechei os olhos, eu não consegui enxergar nada. Peppa, ninguém consegue enxergar de olhos fechados. Que história é essa de usar óculos? O Pedro sabe tudo sobre óculos. O pai dele é um oculista. Está bem, Peppa. Vou te levar ao oculista pra fazer um exame direito. Então vamos lá. George também quer fazer um exame de vista? Não. A Peppa está no oculista. O Sr. Pony é o oculista. Olá, Peppa. Sente-se, por favor. Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista, por favor. É claro. Coloque estes óculos especiais e depois olhe para o quadro. O Sr. Pony vai examinar a vista da perna. Pode ler estas letras pra mim, por favor? Tá bem. A, B, C, D, E, F. Ótimo. Agora estes números, por favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Muito bem. E agora estas cores, por favor. Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo. Excelente. Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor. O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados. Eu sei. E que tal estes? São grandes demais. E estes daqui? Uau! Eu gostei destes, mamãe. Sim, Peppa. Você está fantástica. Eu estou fantástica. Boas notícias. A visão da Peppa é perfeita. Então não preciso usar óculos? Não. Puxa, mas eu queria tanto usar óculos. Bom... Acho que você pode ficar com óculos escuros. Isso! Óculos escuros! Prontinho. Fantástico! Tomara que faça sol todo dia. Para eu poder usar meus óculos escuros sempre. O almoço. A Peppa e o George foram almoçar na casa da vovó e do vovô. Oi, vovó! Vovó! Olá, meus queridinhos. Querem apanhar uma verdura na horta para o almoço? Sim, por favor. Oi, vovó! Vovó! Olá, Peppa, George. Esta é a horta do vovô. Ele mesmo que cultivou todas essas verduras. O que é isso? Dinossauro. Um dinossauro? Vamos escolher as verduras para o almoço. Peppa, você gosta de tomate? Gosto sim, vovó. George, você gosta de tomate? Não. O George não gosta de tomate. Puxa vida! Vocês gostam de alface? Eu gosto, vovó. Não. O George não gosta de alface. Puxa vida! Devo ter alguma coisa que o George goste. Gosta de pepino? Uau! O George não gosta de pepino. Não gosta de alface. E não gosta de tomate. Ora, George, de qual verdura você gosta? Bolo de chocolate. George, bobinho. Bolo de chocolate não é verdura. Quem sabe George vai gostar das verduras quando fizermos uma linda salada. Os tomates, alface e o pepino estão lindos. Antes temos que lavá-los. A Peppa e George ajudam a vovó a lavar as verduras. Eu acho que já está bom. A vovó fez uma salada com os tomates, alface e o pepino. Vovô, pode chamar todos para o almoço? Almoço! A vovó fez pizza para o almoço. E aqui está a salada. Feita com os tomates, alface e o pepino. Todos comendo! O George comeu sua pizza. Mas o George não gosta de tomate, alface e pepino. Puxa, George, você não gostou da salada? Não. George, experimente um pouco deste lindo tomate. George, isto é pepino. O vovô cultivou na horta dele. Experimente um pouco de alface, George. É bom. Não chore, George. Olha o que eu vou fazer. Agora é um dinossauro. Dinossauro. O George adora dinossauros. O George está comendo o tomate, alface e o pepino. Muito bem, George. Quer mais um pouco, George? Cheio. George, você não está mais aguentando comer tomate, alface e pepino? O George não aguenta comer mais nada. George, você não aguenta comer mais nada? O George não aguenta comer mais nada. Que pena. Então não vai nem querer o bolo de chocolate. Bolo de chocolate! Puxa vida! Parece que o George recuperou o seu apetite. Chau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri